Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o Ghostwire Tokyo. É esta análise que eu vou fazer, eu joguei este jogo na Playstation 5, mais ou menos 20 horas de jogo e é um jogo que começa com uma cidade deserta. Eu começo por dizer isto porque o grande trunfo deste jogo é a própria cidade, mas eu já vou explicar isto melhor. A história começa com uma cidade deserta depois de aparecer uma força sobrenatural. A cidade está muito, muito bem feita e depois temos alguns personagens, dois personagens principais muito importantes. Um deles convive com uma força sobrenatural dentro de si. Estamos a falar de um personagem que tem objetivos familiares, que eu não vou aqui explicar, e são estes objetivos familiares que acabam por prender o jogador à história. Pelo menos foi aquilo que eu senti. Desta parceria entre a nossa personagem e a força sobrenatural, nascem os poderes no nosso personagem que nós iremos usar durante o combate. Numa fase inicial, a cidade começa por estar cheia de nevoeiro que impede que nós estejamos ali a andar de um lado para o outro. Este é um mundo bastante aberto dentro da cidade. Nós temos mesmo muita, muita liberdade. O detalhe é brutal. Mas no início, praticamente, não podemos ir a lado nenhum por causa do nevoeiro. Então, um dos objetivos do jogo é esse mesmo. É ir libertando a cidade do nevoeiro conforme os objetivos que nós vamos concluindo. E aquilo que eu vos posso dizer, aquilo que eu senti, foi que a cidade é tão densa, há tanta coisa para descobrir, tanta coisa para ver, que ainda bem que a cidade não está logo disponível, ou que uma boa parte da cidade não está disponível logo no início. Porque senão eu acho, sinceramente, que me ia perder. A diversidade da cidade é excelente. Estamos a falar de toda a cidade de Tóquio e a região que está à volta. Por isso, nós temos desde grandes edifícios, passando por templos, temos cidade, temos montes, temos floresta, temos lagos, temos a zona rica, temos a zona pobre, temos a zona com turismo, temos a zona completamente degradada. Então, a verdade é que eu nunca estive em Tóquio, mas a sensação é que está fielmente recriado. Até pode estar muito longe da realidade. Eu acredito que não, mas a verdade é que tudo aquilo que eu vi deu uma sensação que, ok, isto é realmente credível e uma cidade assim realmente deve existir. E eu estou mesmo em Tóquio. Claro que numa cidade tão grande e com tanta atenção ao detalhe, existe muita coisa para colecionar e uma vez mais nós podíamos perder aqui se andássemos à procura de tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que nós temos um poder que nos ajuda a encontrar praticamente tudo. O que é fixe, lá está. Muito para colecionar, mas fácil de descobrir. Algumas missões secundárias têm um grande peso emocional, mas a forma como as vamos executar retira essa carga. Foi aquilo que eu senti. Por vezes senti que estava a fazer alguma coisa que realmente era muito, muito importante, mas que não tinha sentido na forma como eu estava a fazer. Imaginem, por exemplo, que nós temos que ajudar um espírito a encontrar um familiar. A carga emocional de esse espírito, vamos supor, uma criança, estar sozinho e estar à procura de um pai ou de uma mãe, é bastante grande, mas a forma como nós concluímos a missão é de tal forma simples e banal que eu acho que tira um bocado da carga emocional que este jogo tem. E nós sabemos perfeitamente que os jogos japoneses têm quase sempre uma grande carga emocional. E este jogo tenta ter, mas a jogabilidade, as missões e aquilo que é preciso fazer, não ajuda. No combate, eu gostava que isto fosse mais denso e gostava que fosse mais estratégico. Os inimigos não conseguem ser desafiantes durante muito tempo. Ao fim de poucas horas de jogo, nós percebemos perfeitamente como é que vamos fazer as coisas, evoluímos a nossa personagem consoante a nossa estratégia e a partir daí o jogo torna-se bastante fácil. O combate, na realidade, está bem pensado naquilo que nós podemos fazer, mas acho que podiam ter ido muito mais além em termos da diversidade, em termos de dificuldade e em termos da evolução do nosso personagem. Para além disso, e foi uma coisa que me agradou e que foi uma grande surpresa, é que este é um jogo brutalmente stealth. Nós conseguimos fazer 70% ou 80% dos combates em stealth e é muito mais fácil e acaba por dar um bocadinho de estratégia, apesar de não muita, mas ajuda aquele ambiente mais mais de fantasmas e de espíritos e de forças subnaturais e de um ambiente denso e pesado. Todo o modo stealth eu gostei muito mais. Graficamente estamos a falar de um jogo bastante interessante, não é dos melhores desta geração, mas é um jogo bastante interessante a nível gráfico, principalmente a nível de luzes, de sombras, de reflexos, de água no chão. Tudo isto ajuda a criar um ambiente muito bom e lá está. Como eu disse no início, a cidade é o grande trunfo. Os efeitos sonores são bons, o trabalho de vozes nem tanto. Pessoal, só aqui um pequeno intervalo para falar do patrocinador de hoje, que é a PrimeXBT. PrimeXBT é uma plataforma de negociação de forex, de criptomoedas, de ações, de índices de ações. É uma plataforma que já recebeu bastantes prémios, com grandes volumes e que eu acho que é interessante para duas coisas. Para vocês fazerem copy trading, em que aquilo que vocês fazem é analisar quais é que são os traders profissionais ou não que vocês querem seguir. Vocês vejam bem o que é que eles fazem, quais é que são os lucros que têm tido ao longo do tempo, se foi sorte, se foi azar, se fazem longs, se fazem shorts, que tipo de moedas é que eles vão comprando e vão vendendo e acima de tudo vejam também quantos seguidores é que eles têm porque se existem realmente muitos seguidores a seguir aquela pessoa, em princípio ela está a trazer bastante lucro. A juntar a isto, estamos a falar de uma plataforma que tem concurso de negociação, se vocês quiserem começar a experimentar, mas sem usarem dinheiro verdadeiro, vocês podem entrar nestes concursos de negociação, têm prémios, estes, por exemplo, estes dois são de mil dólares para os melhores, em que vocês utilizam dinheiro fictício para investir num mundo que simula o mundo real e o que está a acontecer no mundo real e aqueles que tiverem mais lucro de dinheiro fictício ganham dinheiro verdadeiro. Se quiserem inscrever-se na Prime XBT, aquilo que eu vos peço é então para utilizar o link que eu deixo em baixo na descrição do vídeo, obviamente agradeço imenso e agora bora lá voltar para a análise do jogo. Agora, quando temos um jogo, contando para explorar, onde os cenários são claramente o ponto forte e a jogabilidade e o combate deixam um bocadinho a desejar, mas faz-se bem, nada é secante, em nada foi um sacrifício continuar com este jogo, mas a verdade, onde o jogo não consegue ser fantástico é na sua história. Porquê? É uma história bastante emocional e bastante bem pensada. As duas personagens principais têm bons momentos, mas o final não tem o impacto que a história merecia. Para além disso, o vilão principal, claramente, pelo menos a mim, não me marcou. não consegue ser um vilão ao nível das grandes histórias japonesas. E então, ao fim de 20 e poucas horas deste jogo em que eu explorei muita coisa, mas ainda me falta colecionar muita coisa, falta-me fazer muitas missões secundárias, aquilo que eu sinto é que o grande triunfo deste jogo é o mundo, é a cultura e é a mitologia japonesa. E nesse aspecto, o jogo está mesmo muito bem pensado. Eu adorei todos os detalhes da cultura japonesa que estão aqui, toda a mitologia japonesa que está aqui. Só tenho pena que a história que foi preparando grandes momentos emocionais depois acaba por não concretizar tão bem no fim ou então, pelo menos a mim, não me encheu as medidas. De resto, pessoal, se vocês gostam desta cultura japonesa, se gostam deste tipo de jogos com algum sobrenatural pelo meio, é um jogo que muito provavelmente vocês irão gostar e que lá está. Não é perfeito, mas é uma boa experiência para quem gostar deste estilo. Pessoal, espero que tenham gostado, digam-me o que é que acham deste jogo, fiquem atentos ao meu Instagram que vai haver novidades nos próximos tempos com alguns giveaways. Grande abraço, até a próxima.